Olá, meus queridos, tudo bem com vocês? Venho com mais uma notícia do nosso canal, fofocando de tudo. Tiago Servo falou que Lari bateu a cadeira em cavalo e ela tentou se defender dizendo que ela só balançou a cadeira. Mas o amigo dele, Tiago, disse que realmente ela meteu a cadeira em cavalo, ou seja, rolou agressão na casa. Mas o programa tirou do ar quando aconteceu. E aí, pessoal, será mesmo que Tiago está falando a verdade sobre o que aconteceu, que Lari realmente jogou a cadeira em cavalo? Deixe seu comentário e não se esqueça de se inscrever no canal. Valeu e até o próximo vídeo. Essa foi mais uma notícia do canal, fofocando de tudo. E aí, gente, o que vocês acharam dessa notícia? Deixa aí a opinião de vocês no comentário. Deixa aquele like e ativa o sininho para não perder nenhum dos nossos vídeos e ficar por dentro de todas as notícias dos famosos. E até a próxima. Tchau!